Aquela menina do parque Mas eu não tive coragem para com ela falar Aquela menina do parque que agora eu vivo a recordar Aquela menina do parque que agora eu vivo a recordar Foi a primeira vez e a última que eu a vi Saiu pela rua fora, saiu andando e sumiu Mas no domingo seguinte, lá no parque eu voltei Para com ela falar, mas no parque ela não veio Para com ela falar, mas no parque ela não veio Eu fiquei muito triste, quase chorando eu voltei Aquela menina do parque nunca mais eu esquecerei Aquela menina do parque nunca mais eu esquecerei Aquela menina do parque nunca mais eu esquecerei Aquela menina do parque eu esquecerei E aí